Na balada A galera começou a passar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a passar Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felicia, felicia, assim você me matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego